Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, estou cuidando da cirurgia, então é bastante ainda, mas estamos indo. Esse vídeo é o vídeo onde eu não tinha feito a abertura dele, então estou fazendo hoje, aí é um vídeo onde Maria Helena está mostrando o almoço que a mãe dela está fazendo aqui, que eu ainda não estou com condições de estar fazendo as coisas de casa, e é um vídeo que a gente foi fazer umas compras no supermercado, porque eu fui à fisioterapia e a gente aproveitou e fez, aí eu fui de cadeira de rodas né, porque ainda não podia andar também e aí eu vou mostrar para vocês, não mostrei o que a gente comprou nem o valor que deu, tá? Mas espero que vocês gostem do vídeo, deem o like aí, se inscrevam, não deixe de deixar os comentários de vocês aí, tá? Compartilhe com os amigos e se você não é inscrito, inscreva que é muito importante para nós, tá? E é isso aí! Onde vai fazer o macarrão? O macarrão já tudo com a carne, o arroz, o agulhinho, peijão? Uma coisa é minha, e o verde, olha que eu vou fazer! Olha, gente, vai prestar aí já, já. Fazendo a reposição das compras, acabei de sair da fisioterapia, mas não, mãe, olha, eu peguei uma pazinha e o rodo. Já tá abrindo, então vou levar. Ali, bucho, o marido tá pegando bucho ali. Amaciante, eu preciso de um. Me tira do meio da coisa. Ali, pé. Olha lá, olha, daquele concentrado ali. O brilhante tá vinte e quantos, qual a quantidade? Um quilo e seiscentos. E o ticsa? Um quilo e seiscentos também. Pode pegar o brilhante. Pode pegar um downy desse aí? Um downy desse aí. Esse? É. Esse pequeno? É. Ele é concentrado. Mas esse aqui só rende dois mil. Não é barato. Pra que lá compre um pouco mais, eu vou. Qual preço do pequeno? Qual preço? Quanto? Pode pegar o pequeno aí. Não, o desinfetante dele é excelente, pessoal. Eu não dou conta, gente. Mas eu não vou levar hoje, não. Eu vou te levar. Hã? E agora a sessão de limpeza. Não. Gosto de azulinho, não. Multiuso. Azulinho. Uai. Uau. Desinfetante. Detergente. Tem que pegar uns detergente. Pegar um detergente desse grande. Sete litros. Pegar um desinfetante lisoforme. Pra... É bom puxar do... O xixi do cachorro. Pega um desse ali, hein? O xixi do cachorro. O xixi do cachorro. Continua a acessar o desinfetante. Bora, já. O xixi do cachorro. Ganauco. O xixi do cachorro. Passa, o c hesio e com Deus pode ter. O fio. Pega lá e fila. Aqui. O xixi do cachorro. O xixi do cachorro. O último? Não, esse é para achar. Esse é o último. Mesmo? Creme dental latte eu não preciso. Você mudou o passo. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto